A gente vai deixar esse painelzão, esse interior por dentro do Polo totalmente caramelo, rapaziada. Esse vai ser um projeto que eu tô bolando um esquema e vai ser lançado aqui no meu carro, mano. Rapaziada, cê é louco, vai ficar brabo. Acompanha o vídeo. Salve, rapaziada do Firmeza Total. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. Como vocês sabem, né, mano, que eu lanço muito projeto aqui no meu carro, no meu Polo. E eu tô com o projeto, rapaziada, de lançar o interior caramelo pra dentro do meu Polo, rapaziada. Eu acho que eu vou fazer um dos projetos totalmente em casa. Então esse projeto vai vir muito bala, mano. Nossa, rapaziada, de verdade, vai vir muito top. Vamos ver o que vai dar. Primeiro eu vou estar pesquisando sobre tinta, sobre várias coisas e qual parte do carro que eu vou pintar. Então, rapaziada, mano, na entrada do vídeo, se vocês quiserem apoiar esse projeto, compartilha nossos vídeos, mano, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilha o máximo que a gente traz todos os tipos de projeto e mostrando pra vocês que tudo é possível, que vocês podem montar seu carro do jeito que vocês querem em casa, rapaziada. Então é isso aí, fortaleça nosso projeto e eu vou mostrar pra vocês quais as partes que vai ser pintada. Rapaziada, esse daqui é meu Polo 2008, cara. Carro top, Polo, um sedã. E a gente tá com um projeto pra fazer nesse carro aqui, que a gente vai lançar o interior caramelo, né, rapaziada. Aqui eu já vi muitos vídeos na internet com o Polo, com o interior caramelo. Praticamente, pra falar a verdade pra vocês, o Jetta por dentro, ele já vem com a parte caramelo, né, com o painel pintado de caramelo. E quais partes que a gente vai fazer aqui no carro, cara, no meu Polo. Rapaziada, a parte que eu vou fazer aqui no Polo, que eu vou deixar caramelo, eu não vou deixar o painel inteiro caramelo, né. As únicas partes que eu vou fazer aqui no painel são essa parte aqui, rapaziada, essa parte aqui do lado, né, essa parte aqui, ó, daqui, rapaziada, dessa lista pra baixo. Pra baixo, ó, daqui, vai pegar aqui, vai pegar essa parte aqui inteira aqui, ó, essa parte. Aí vai pegar aqui, ó, dessa parte pra baixo, rapaziada. Essa parte pra cima, eu não vou pintar, ela vai ficar original, vai ficar nessa cor mesmo. Só que daqui, dessa linha pra baixo, vai ser caramelo, mano. E nas portas, rapaziada, eu não sei se eu continuo com o caramelo na parte de cima. Eu acho que eu vou continuar com o caramelo naquela parte de cima ou lá de baixo, cara. Eu tô com muita dúvida sobre isso, mas eu acho que eu vou continuar na parte de baixo, mano, de baixo. Vai ser na parte de baixo mesmo, rapaziada. Ó, que nem ele vai vir aqui, né, vai encontrar aqui. Ele vai ter que ser na parte de baixo ali. Aquela parte de baixo ali, eu vou pintar de caramelo. Essa parte não, essa parte eu vou deixar cinza mesmo. Só que a parte da porta, nessa parte de baixo aqui, vai ser caramelo. Então ele vai pegar essa parte, vai vir aqui, ó, nessa parte aqui, nessa parte de baixo. E nem aqui, ó, rapaziada. Aqui, ó, essa parte aqui vai ser pintada. Aqui, ó, ele vai pegar essa parte da porta e vai acompanhar pra baixo, rapaziada. Dessa parte pra cima aqui, eu acho que eu não vou fazer. Mas dessa parte aqui pra baixo, vai ser pintado de caramelo. Vamos ver. Eu não sei que se vai dar certo esse projeto, mas eu acho que vai dar sim, rapaziada. E o que que vai ser feito, né, mano? Essa parte aqui eu vou fazer caramelo. Cara, e se ficar bom, essa parte de caramelo e aqui ficar na cor original, eu acho que vai dar um tom bastante top também, né? Não sei. Vamos ver como que vai ficar. Dependendo, eu passo caramelo aqui também, não tem problema. Mas essa parte do painel aqui, ó, essa parte aqui pra baixo vai ser caramelo. Agora, eu vou ter que fazer na porta de trás também, né? Na porta de trás também é mesmo sentido na porta de trás. Vai vir aqui. Cara, esse projetinho vai vir em bala. Rapaziada, eu falo pra vocês, mano. Esse projeto vai vir top, mano. Eu não sei aí como que vai ficar. Eu acho que vai ficar muito top, porque eu já vi muitos conteúdos aí, muitos vídeos na internet dos caras fazendo em golfe, dos caras fazendo em polo, dos caras fazendo em golfe. E o resultado ficou brabo demais. Agora, eu não sei qual tinta que tem que usar. Se é uma tinta especial pra plástico ou é qualquer tipo de spray. Não sei. Vou tá pesquisando sobre isso e vou tá lançando, rapaziada. Vai vir um projetão bala. Rapaziada, eu já peço pra vocês, mano, que fortaleça. Fortaleça demais esse projeto, que a gente não para. E na porta de trás aqui, mano. Vou mostrar aqui pra vocês aqui. Nas portas de trás, vai ser feito nessa parte aqui, rapaziada. Nessa parte aqui vai pegar. Não é um projeto que vai ser difícil fazer. É mais a pintura aí, que vai ter que ter cuidado aí, empapelar certo. Essa parte aqui, eu não sei se eu desmonto. Essa parte aqui pra pintar. Não sei como que vai ser, mas não vai ser muito difícil também não, rapaziada. Vamos fazendo esse projeto, mas vai ficar monstro, hein, rapaziada. Pensa, as portas ali, caramelo, painelzão caramelo, vai dar um destaque, mano do céu. Vai chamar demais. Mas é isso aí, rapaziada. Bora pro carro vlog, vou tá explicando um pouco mais sobre esse projeto. E da onde surgiu esse projeto pra gente tá fazendo. Então, acompanha. É, rapaziada. Então, painelzão caramelo vai ficar brabo aqui no carro, hein. Pensa na visão que não vai dar nos carros vlog, mano. Painelzão caramelo, nessa parte aqui toda é caramelo. Nossa, vai ficar muito brabo, mano. Vai ficar, vai chamar demais. Então, com esse projeto em mente, vai ser feito. Eu vou fazer. Agora, eu tô com um pouco de medo, porque, tipo assim, vamos supor que eu queira voltar na cor original. Eu não sei se tem como, mano. Mas eu acho que deve ter tinta dessa mesma cor aqui, original. Então, eu vou fazer aí sem medo. É um carro que eu vou ficar pra mim. É um carro que eu tô fazendo projeto pra mim. E é um carro que tá ficando bem top, mano. Do jeito que eu sempre quis, né. Fazendo totalmente em casa, sem gastar muito dinheiro, né. Então, eu mostro pra vocês que tudo é possível. Então, fortaleça esse projeto, rapaziada. Pra gente continuar trazendo os vídeos pra vocês. Bora sair no carro vlog daquele jeito, pai. É, rapaziada. Interiorzão caramelo. Então, vai vir no carro. Mano, eu tô muito feliz com os projetos que estão vindo. E falar pra vocês a verdade também, rapaziada. A gente vai ter que tá fazendo a suspensão. A suspensão à rosca. Já tá lá em casa. Vou colocar a suspensão à rosca no polo. Pra quem não tá acompanhando os projetos, mano. Tá vindo muito projeto top na área. Então, a suspensão à rosca vai vir no polo, filho. Nossa senhora, rapaziada. Vai ficar muito louco, mano. Vai ficar muito louco, mano. Imagina o polão rebaixado. Vai vir muito conteúdo na área. Então, peço pra vocês que fortaleça demais essa caminhada. Muito projeto louco, vindo. E o escape também, rapaziada. O escapamento do polo vai mudar. Vai ser mudado. Vou trazer um novo escape duplo de inox pro polo. Já tá tudo lá em casa, rapaziada. A suspensão e o escapamento já tá lá em casa. O escape foi um presente do meu pai. Né, mano? A suspensão aí vai ficar bala no carro também, mano. Você é louco. Mas, falo pra vocês. Interiorzão caramelo vai ficar louco demais, hein. Nossa, falar pra vocês o projetão aí. Tá no papel. Logo, logo vai sair do papel. Né? E é de pouquinho em pouquinho que a gente vai fazendo os projetos, rapaziada. Que a gente vai realizando aí as coisas. Né? Não pode desistir isso daí que eu deixo pra vocês. Nunca desista dos seus sonhos, dos seus objetivos. Se você tem vontade, vai e faça, mano. Não se importe com as ideias das pessoas, com as críticas das pessoas. As pessoas são ruins, mano. Então, cuidado, mano, com as críticas. Não desiste por críticas. Porque as pessoas não te querem ver bem. Elas te querem ver até bem, mas nunca melhores que elas. Então, aprenda isso, rapaziada. Aprenda isso, mano. Então, eu tenho vontade. Vou lançar o projeto mesmo. Não fico com medo. Não fico naquela expressão lá de... Ah, eu não vou fazer porque meu amiguinho não vai gostar. Mano, eu vou e faço mesmo, filho. E hoje em dia é difícil até amizade, mano. Então, você é louco? Você acha que eu não vou estar realizando isso aí, mano? Eu vou estar fazendo sim, mano. Vamos realizar esse projeto logo, logo, se Deus quiser. Tô ralando muito pra isso acontecer. E vai acontecer logo, logo. Eu tenho fé nisso. Vamos aí, né, mano? Postando os vídeos. Correndo atrás dos objetivos. E o painelzão caramelo vai vir bravo, rapaziada. Mano, apoiem muito esse projeto. Que a gente não para, mano, de trazer os projetões pra vocês, cara. Falo a verdade pra vocês. Fortaleça os projetos. Fortaleça a caminhada, rapaziada. Pro pessoal aí que... Que tem medo de fazer o projeto e queria ver um projeto realizado no carro pra tentar fazer no seu também. Então, fortaleça a nossa caminhada, mano. Compartilha o máximo. Que a gente lança os projetinhos pra vocês... Encorajar vocês a fazer no seu, mano. Eu apenas sou encorajador, mano. Criador de conteúdo, encorajador. Então, fortaleça, mano. Essa caminhada monstra, filho. Só alegria, rapaz. Só alegria, só alegria. Só projeto que fala. Graças a Deus estamos realizando muita coisa aí. De pouquinho em pouquinho. Estamos colocando a vida financeira em ordem. Mano, tem que fazer. Suspensão do carro. Que a suspensão à rosca já tá lá em casa. O escape duplo já tá lá em casa também. Só que eu tenho que comprar dois pneus pro Polo, mano. O pneu tá carequinha, rapaziada. Carequinha, mano. Tive que pagar 1.200 conto de IPVA à vista. Que passou dos parcelamentos e tudo mais. Tive que pagar 1.200 pau, mano. Então, quebrou minhas pernas. Era meus dois pneus que eu ia comprar da frente. A instalação da suspensão. Só que a gente tá lutando aí pra, né. Conquistar. Pegar um dinheiro a mais aí pra tá fazendo suspensão. Encapamento. Trocar os pneus. Mas o projetinho vai bimbala, mano. Fazer o projetinho caramelo por dentro. Nossa, vai chamar muita atenção. Vai ser um negócio polêmico. Mas eu vou tá fazendo, filho. Vou tá fazendo. Você é louco. Vai ficar bravo. Então, rapaziada. Será que bate uma meta aí de... 300 likes nesse vídeo, mano? Mano, quantos mais likes bater. Mais pessoas assistindo esse vídeo. Vai me encorajar mais pra tá fazendo esse projeto, mano. Do interior caramelo. E eu falo uma coisa pra vocês. Aí muitos vão falar assim. Foga, mas... Você vai fazer o painel caramelo e os bancos vão continuar cinza? Rapaziada, eu tô com o projeto de fazer os bancos caramelo também, mano. E... Só que isso daí, mano... Vai um dinheiro, hein, rapaziada. Porque vocês tá ligado que fazer banco de couro, caramelo é caro pra caramba. Mas tudo é possível. Nada é impossível pra quem quer e quem corre atrás. E a gente vai tá realizando isso aí, cara. Vocês podem anotar, mano. Então é isso, rapaziada. Vamos ver aí como vai ficar esse projeto. Tá em mente? Tá no papel ainda, mas vai sair do papel? Então, fortaleça. Quanto mais fortalecimento de vocês, mais encoraja fazer os projetos. Então é isso aí, rapaziada. Fortaleça, mano. Essa caminhada, monstro. Pra gente continuar firme e forte. É isso aí, rapaziada. Tamo junto. É nóis e... Uemiam! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti